E aí galera, vamos começar a gravação aqui desse vídeo A gente tá voando aí na Barra da Tijuca Na praça conhecida como Praça do O Na verdade isso aqui é só um voo demonstrativo aqui pro meu cunhado, pro meu sobrinho Que eles tão curiosos pra conhecer aí como é que funciona a drone Eles só vi em televisão Eu vim aqui no Rio de Janeiro fazer um passeio Aniversário da minha mãe Aproveitar e decolar aí Vamos nessa aí Espero que vocês gostem da imagem Ficou bem bacana, em alguns momentos a gente vai tá parado aí Porque acabava que eu ficava explicando pra ele Muita coisa Vamos decolar aí Tava tendo um evento aí na frente Na Praça do Rod Skate Mas eu não foquei em nada não Não me preocupei em pegar imagem, fazer foco Foi realmente um voo demonstrativo mesmo Pra quem tem curiosidade mesmo No caso meu cunhado e meu sobrinho A gente foi fazer isso aí, mas acabou que no final das contas tem uns pedaços aí que ficaram bem bacanas Tinha até um drone filmando esse aqui Tinha um drone filmando aí também Acabou que a gente não se cruzou não Mas bem bacana também Um drone da Rádio Globo Tava filmando esse evento aí que tava tendo de skate E eu tava filmando ali Mas vamos que vamos Acabou que eu fui Eu fui aí a 45 até 60 metros de altura O voo não passou disso Eu não vou aí em cima de ninguém também Eu tô bem preocupado com isso Sempre mantendo a distância Conforme o pessoal tem pedido É Aí parece que eu tô focando alguma coisa Mas na verdade eu só tô mostrando mesmo O tempo que tá parado É o tempo que ele Eu tô mostrando a tela Pra galera lá Tava vendo No final do vídeo vocês vão ver Ali tem uma pista de skate Mas ali na frente tem outra pista de skate Tem outra praça Mas a visão é linda né Mesmo sem querer fazer nada A gente acaba fazendo Paisagem ajuda Nem sem focar, sem virar Sem nada A gente acabou fazendo Em algum momento vocês vão ver aí mais pra frente Que você é atacado por uma enxame de abismo Por incrível que pareça O barulho despertou elas Eu voei em algum lugar que elas estavam Acabou que eu não vi E foi atacado Simplesmente assim Vocês vão ver mais na frente Eles foram alto tá As abelhinhas vieram em cima Do negócio lá Tem um hotel aí na frente também A barra da Tchuk é muito Muito bonita a orla Né Ainda tem gente que tem umas casinhas aí Tem Uma quadrinha de De saibra ali De tênis Né O lugar em si Sem comentário Fora de série O negócio é muito bonito Gente Rio de Janeiro né Apesar da violência aí Tem até roubo de drone Por aí afora Mas Eu tava acompanhado com o pessoal Então eu voei bem tranquilo Tinha gente olhando O voo tava mostrando mesmo Aí Simplesmente Aí gente Maravilha A tomada aí Agora também Vai entrar aí Vai ser bacana Um recuozinho Mas abelhas tão aí Ó Prestar atenção Aí ó Ó Ó Nú Nú Tão atacando Ó Com atenção Nossa senhora Ó Se fosse passarinho Ele já tava no chão Aí eles não conseguiam chegar muito perto também Porque o vento das hélices não deixava Mas eles não desistiam não Teve uma que na hora que eu pousei ainda tava atrás dele lá Eu não prestei atenção não Né Vão voltar lá Só realmente um voo demonstrativo Eu tô ali embaixo ali nessa drogaria aí Né E Aí mostrei pra eles como é que funcionava Retorno to home E Eles ficaram Não Mas sumiu Quem nunca vazou por isso Vai sumir Vai perder o drone A gente que já tá voando aí um tempinho Sabe que Não vou falar que vai 100% De não perder A probabilidade de perder um drone Hoje em dia é muito difícil Você fazendo Tudo direitinho Calibrando Fazendo tudo Compass Olhando o MU Se tiver tudo legal Muito difícil Né Então é isso galera Vamos Compartilhar o vídeo aí Agradeço vocês pela Paciência Vocês viram a abelha aí? Tá aí a abelhinha lá Agradeço vocês aí Não esquece de compartilhar Dá um like Que vocês ficaram vendo até aí Muito obrigado Ele é meu sobrinho Aí vocês vão ver Você é meu cunhado Minha filha Minha filha tá lá atrás Essa aí minha filha Minha outra sobrinha Eu Minha irmã Minha esposa Tá lá no fundo Minha irmã aí de vermelho Né E Batendo papo Aniversário da minha mãe aí Foi bem aproveitado Obrigado gente Até o próximo vídeo aí Um abraço Tchau